Giro Esportivo. Apresentação Márcio Laporte e Eder Barbosa. Entrando no ar, mais uma edição do programa Giro Esportivo. Hoje, 6 de junho de 2023. E no programa de hoje você confere tudo sobre o jogo do Vitória na Série D. E mais, governo lança editais para apoio ao esporte no Estado. E você, Eder, qual é o seu destaque? Destaque para a Copa Espírito Santo Bombando e ainda parceria entre a Sesporte e Caixa Econômica Federal na Ginástica Capixaba. Então, amigo, não saia daí, não mude de canal, porque segundo o Eder, o programa vai estar especial. Aqui na TV Capixaba, afiliada a Band. Olá, amigo, fã de esportes. Entrando no ar, mais uma edição do Giro Esportivo. E eu falo com você. O programa hoje, nesta terça-feira, está super especial. Para começar, vamos falar de Série D. Vitória e Atletique se enfrentaram. Na tela. Vitória e Atletique pela Série D na Arena Salvador Costa. Como sempre, a torcida recebeu. A torcida em clima de muita festa. E a criançada marcou presença. A saída de bola foi do Atletique. Logo no início, bobeira da zaga, Brandão finaliza e Camilato faz grande defesa. No primeiro gol, o Falcão bate no contrapé de Camilato. 1 a 0, Atletique. O Atletique ainda teve a chance de ampliar nesse chute. O Vitória chegou com perigo nesse chute de Tony. E a bola bateu na trave. No segundo gol, o Edson subiu mais que todo mundo. E fez de cabeça após cobrança de escanteio. 2 a 0, Atletique. João Paulo faz grande jogada. A bola finalizada com perigo. No segundo tempo, o Vitória pediu pênalti nesse lance. Nessa cobrança de escanteio, bate e rebate. E o Vitória pediu mais um pênalti. Mas o Abito mandou seguir o lance. Pressão do Vitória e o gol não sai. Mais uma jogada duvidosa na área. Mas o juiz mandou seguir. Até que Aloysio recebeu da entrada da área. E bateu forte no canto do goleiro. 2 a 1. Pressão total do Vitória. Marco Dinho quase faz o gol do empate. Na sobra, Tony chuta. A bola bate no braço do zagueiro. Mas o juiz mandou seguir o lance. Placar final. Vitória 1. Atletique 2. É, Derideu, Atletique. Surpresa pra você? Surpresa. Porque a torcida marcou presença. O Vitória tinha tudo para conseguir um resultado positivo. Perde em casa. Agora tem que recuperar jogando fora dos seus domínios. É, Derideu. Agora é a hora de falarmos do Real. Que conseguiu um bom empate fora de casa. Empatou fora de casa. É um bom resultado. Nessa altura do campeonato, o Real que vinha fazendo jogos ruins. Empatou fora de casa para dar aquele alívio para respirar e se recuperar na competição. Uma pausa para o recado da Vilagionete Telecom. Na tela. Vilagionete. Uma empresa 100% capixaba. Que está há mais de 8 anos no mercado. É uma empresa familiar que atua na área da Telecom. Já atende mais de 90 condomínios na região de Serra. Com internet 100% fibra ótica. É isso aí, fã de esportes. Dando sequência ao Giro Esportivo. Hoje, 6 de junho de 2023. O programa está levando entretenimento. Cobrindo tudo. Fazendo a sua parte. Ou seja, levando para você, telespectador. O que de melhor acontece no esporte, no Espírito Santo. E para falarmos agora da Copa Espírito Santo, eu trago ele. É de Barbosa. Destaque da 5ª rodada. Aliás, os destaques da 5ª rodada da Copa Espírito Santo. Na tela do Giro Esportivo. Tudo prontinho aqui para o pontapé inicial. Nesse primeiro tempo. De Nova Venecia e Porto Vitória. Já tudo prontinho. Rolou a bola, galera. Olha a enfiada no setor de canhota. Olha a batida. Lá dentro. Sobou por baixo. Olha o Vitinho. Escorou. Faleceu agora. E bateu. Santos é o nome dele. Colocou lá dentro. No lado esquerdo da meta do goleiro Harrison. Começou legal, hein, Teumir? Lá vai Bidique. Chanca branca na bola branca. O garotinho bateu e faturou. Bidique, né? Cobrança de pênalti. E bem cobrado, né? Caiu ali o Anderson para o lado. E a bola ali praticamente pelo meio, né? Serra e gel no Robertão pela Copa Espírito Santo. A saída de bola foi do Serra. No primeiro gol, jogada de cruzamento da direita e a bola sobra para Bruno Paixão de cabeça. 1 a 0, Serra. O segundo foi marcado por Davir Williams. O terceiro também foi marcado por Davir Williams. Placa final, Serra 3 e é o zero. E o Rio Branco venceu em Pieiros. O único gol da partida foi marcado por Andrei. 1 a 0, Brancão. E a classificação, Éder? Como é que ficou após a quinta rodada? Após a quinta rodada da Copa Espírito Santo 2023, a classificação está na tela do giro esportivo. O Rio Branco lidera a competição com 12 pontos. Em segundo lugar, Nova Venecia, 11 pontos. Terceiro colocado, Serra, 10 pontos. Quarto lugar, para o Rio Branco de Venda Nova com 9 pontos. Quinto lugar, Porto Vitória, também com 9 pontos. Na sexta posição, o Geo com 6 pontos. Sétimo colocado, Linhares, 5 pontos. Oitavo lugar, o Capixaba com 5 pontos. Nono colocado, o Esporte com 4 pontos. Décimo lugar, Real Noroeste, 3 pontos. Pinheiros, décimo primeiro colocado com 3. E na lanterna, em décimo segundo lugar, São Mateus com apenas 1 ponto. Éder Barbosa e os próximos jogos. Aonde joga a sua equipe? Complementando a quinta rodada da Copa Espírito Santo 2023, amanhã, 19h30, em Linhares, tem a Coruja Azul, Linhares e Rio Branco de Venda Nova. Quinta-feira, 3 da tarde, tem Capixaba e Real Noroeste. Agora é hora de falarmos do campeonato Capixaba Sub-20. E é com você, Éder Barbosa. O destaque está na tela do Giro Esportivo. Jogos de volta das quartas e final do campeonato Sub-20, o Capixabão. O Aster empatou com a Desportiva em 1x1. No outro jogo, o Porto Vitória perdeu para a equipe Alvianil. O Vitória venceu pelo placar de 3x2. O Estrela do Norte foi derrotado pelo Rio Branco de Venda Nova, pelo placar de 2x0. Com esses resultados, Vitória e Aster faz uma das semifirais do campeonato Capixaba Sub-20. O Rio Branco de Venda Nova aguarda o vencedor de Nova Venécia e Capixaba. Éder, agora a notícia é do campeonato feminino, não é isso? Excelente notícia, o futebol feminino também é destaque aqui na tela do Giro Esportivo. O campeonato Capixaba Feminino 2023. Esse ano o campeonato terá oito equipes. O Vila Nova, Prosperidade, Serra, Vila Velhense e São Geraldo já estão confirmados. Completam a lista, o FC Estadual, que nos últimos dois anos jogou representando o Aster. O Atlético Guarapariense, que será gerido pelo MDE e o Arpia FC de São Mateus. Uma notícia importante nos bastidores e no cenário esportivo Capixaba. Governo do Estado lança aí editais. Vamos conferir? Governo do Estado lança conselho de esportes e dois editais que prometem mexer com o esporte no Espírito Santo. Estamos aqui lançando o edital de eventos esportivos, estamos dando posse ao novo conselho do Estado, do esporte do Estado. Então são atividades como essa que eu tenho certeza que vocês vão se envolvendo, vão dando a colaboração de vocês e nós vamos colocando esse Estado cada vez na posição melhor. Não tem nenhum país do mundo desenvolvido que não seja bom no esporte. Então o Voia Atleta é uma aquisição de passagem aérea, nós estamos fazendo um investimento de 1 milhão e 400 mil até dezembro desse ano e com certeza isso trará um resultado muito importante para os nossos atletas. É um investimento importante que o governo está fazendo nessa área. A outra questão é o chamamento público, também um investimento em torno de 3 milhões e 700 mil até dezembro de 2024. A possibilidade, a oportunidade que a gente está dando para que as entidades, federações, instituições possam captar esse recurso para que possam promover eventos importantes, para que os nossos atletas possam ter uma visibilidade e estar nos representando em outros estados, em outros países. Porque o esporte é muito rico, ele tem uma competência grande, uma facilidade grande de integrar as comunidades. Desaparece as diferenças de religião, de cor, de raça, de tudo. No esporte nós somos iguais, talvez, o ambiente mais democrático que se constrói na área do esporte. Essa representatividade, eu recebo isso com muito carinho, com muita simplicidade, pela nossa trajetória, né? 45 anos fazendo rádio, 32 de televisão e eu já recebi várias homenagens na minha vida e agradeço a todas elas. Mas essa foi muito diferente, fazer parte de um conselho, membro de um conselho de esporte do Estado do Espírito Santo é muita responsabilidade, viu? Imagina, se a gente ampliar a questão dos esportes, nós vamos ter menos pessoas doentes. Qualquer doença física, biológica, mas especialmente a cabeça. O mundo moderno, ele é extremamente exigente. Então a gente está o tempo todo pensando, recebendo informação, decodificando informação e vivendo momentos de dificuldade como a pandemia recentemente, isso não faz bem para a nossa saúde mental e o esporte nos ajuda muito. É, que bacana, né? O governo do Estado preocupado com as ações esportivas do nosso Estado. E cada dia melhor, né? Governo do Estado do Espírito Santo trabalhando muito em favor do esporte local, também a Secretaria, a Sesporte, através do Nunes, todo mundo trabalhando, está bonito de se ver. O Espírito Santo mudou a partir da administração de Renato Casagrande, também com o Nunes, gerindo lá a Sesporte e o governo do Estado investindo, trabalhando, incentivando o esporte capixaba. E dentro desse contexto, lançando esse conselho que está aí, Ferreira Neto, Jair Oliveira, Zamba da Galera, uma turma de peso, hein? Só feras e de peso mesmo, né? Falar de Fernando Zambon, grande amigo, gente boa, Fernando Zambon, Jair Oliveira, Ferreira Neto. Que trio, hein? Que trio representando a imprensa esportiva capixaba. Não poderia ser diferente, nomes excelentes. Parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo pela escolha. Vamos aí a um breve intervalo. O meu destaque para o segundo tempo é Instituto Social Criartes formando grandes campeões. E você, Eder? Destaque para a ginástica rítmica, parceria entre a Sesporte e a Caixa Econômica Federal. Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco de volta, o Giro Esportivo! Giro Esportivo!